Olá, o assunto é polêmico para muitos, mas para tantos outros é uma questão de vida ou morte. Estamos falando do uso terapêutico da maconha. Eu fui a primeira família brasileira a ter autorização para plantar maconha e fazer o remédio da minha filha em casa. É até contraditório você dizer que você tem um habeas corpus para você não ser presa porque você está cultivando uma planta para tirar a sua filha do risco de morte. No Brasil, a discussão da canábis medicinal veio por conta principalmente das crianças portadoras de epilepsia refratária e mais adiante as crianças portadoras de autismo. O projeto de lei do Senado 514 de 2017 altera a lei de drogas, permitindo semeio, cultivo e colheita para uso pessoal terapêutico. A Comissão de Assuntos Sociais promoveu o debate. A discussão está começando. Já existe maconha medicinal no Brasil, por via judiciária. E aí nós não temos a regulação do legislador. Há riscos associados à maconha. Nós não vamos, em nenhum momento, negligenciar esse ponto. É uma planta complexa, interagindo com outro organismo bastante complexo, que se chama ser humano, em sociedades complexas também. Então é importante levar tudo isso em consideração. Mas também não podemos usar esse tipo de desculpa como forma de negligenciar o fato das propriedades terapêuticas e como a gente pode, do ponto de vista da regulamentação, maximizar benefícios e reduzir riscos. Recomendo a leitura desse documento. É um livro, na verdade, organizado pela Academia Americana de Ciências, Engenharia e Medicina, que faz um consolidado das melhores evidências científicas disponíveis, quando ele saiu, em 2016, se não me engano. 17. 17, né? Evidentemente, as evidências vão crescendo com o tempo e depois precisa ser reeditado. Mas atualmente o que a gente tem, de uma forma simplificada e condensada num volume só, os melhores dados. E eles vão investigar essa série de doenças que estão aí como propostas para a cannabis medicinal. Já temos evidências suficientes para dizer que é remédio para essas doenças, ou para essas situações. Náusea é causada pela quimioterapia e a evidência melhor, do ponto de vista científico, é dos cannabinoides, embora a gente saiba que a maconha fumada pode ter um papel nisso também, anedoticamente, como a gente chama. Falta de apetite, dor crônica, dor de origem neurológica, neuropática, por lesão neurológica e espasticidade, que é a rigidez muscular, causada especialmente no caso de uma doença, calcone é causada por uma doença chamada esclerose múltipla. Além disso, a gente tem o uso compassivo em uma série de outras situações, onde há olhos vistos, as mães, inclusive, vêm trazendo essa questão, e os pais das crianças com doenças graves, por uso compassivo se percebe melhora das crianças, mas a gente não tem estudos sobre isso. O uso terapêutico é um uso bastante tradicional, remonta a 5 mil anos atrás, essa gravura aí é do imperador chinês chamado Shen Nung, e ele fez o primeiro relato de uso terapêutico da cannabis na história da humanidade. Recentemente, cerca de 30 anos, o sistema endocannabinoide foi descoberto, uma maquinaria celular que permite economias de gastos energéticos dentro das células, principalmente dos neurônios, e nós, todos os organismos humanos, produzimos a nossa maconha endógena, como o professor Carlini fala, que são endocannabinoides. Se eu fosse resumir para que serve o sistema endocannabinoide no nosso organismo, ele serve para essas 5 funções, relaxar, comer, dormir, esquecer e proteger. Ele é um regulador fisiológico da homeostase, um modulador de outros sistemas de neurotransmissão, como dopamina, serotonina, noradrenalina. A deficiência desencadeia uma série de enfermidades e, por conseguinte, ele pode ser alvo farmacológico para diversos tratamentos. No entanto, por ser recente, necessita de uma maior compreensão desse potencial e de estudos científicos que versam sobre a temática. Os fitocannabinoides, os canabinoides presentes na cânabis e que conseguem interagir com o nosso organismo, eles também cumprem um papel de ação terapêutica. E tem um dado importante que eu acho que vale a pena ressaltar, que é o efeito comitiva. O efeito comitiva, ele é a interação dos diversos canabinoides e de outras moléculas presentes na cânabis, como, por exemplo, os terpenos ou óleos essenciais, as substâncias que dão a fragrância, o aroma, o odor, e que juntos interagem e resultam num efeito diferente se você utilizasse cada componente isoladamente. Então, o efeito comitiva, ele é a resultante final de efeitos e que configura numa resposta final, numa resposta diferente de um dos princípios ativos isolados. Então, o efeito comitiva, ele é responsável, então, por uma diversidade do efeito terapêutico e que isso pode ser benéfico e que precisa ser aprofundado. Porque a maioria dos estudos científicos que foram realizados até hoje foram com princípios ativos isolados. Então, a gente precisa compreender a utilização desse potencial de uma forma mais ampliada. Do ponto de vista tranquilizador, o que a gente sabe, e isso é bem consistente, porque já existem metanálises, que são estudos que condensam diversos estudos, é um estudo que condensa diversos estudos, demonstrando que as leis da maconha medicinal não causam aumento no consumo de jovens. Isso pode parecer paradoxal, mas isso foi repetido várias vezes em diversos estudos, com diversos desenhos, e esse resultado é bastante consistente. Talvez porque seja, agora quem usa maconha é vovozinho e isso ficou fora de moda, não sei. O fato é que isso está acontecendo nos Estados Unidos de forma consistente. E isso nos tranquiliza, na verdade. As leis da maconha medicinal nos Estados Unidos são muito diferentes de um Estado para outro. Tem Estado que regulamenta só um canabinoide, tem Estado que regulamenta o uso da planta, alguns vão proibir comestíveis, outros não, então é importante ter isso em clareza. Os produtos importados, eles são suplementos alimentares, não são medicamentos registrados, eles têm uma padronização variada, eles têm ausência de estudos, as agências regulatórias dos países não permitem a execução desses estudos clínicos, os custos para acesso desses medicamentos importados, eles são de intermediário a alto, e as limitações é justamente a qualidade e consistência desses produtos, que é questionável, e o teor de canabinoides que é variável. Quando se faz uma análise de cromatografia, por exemplo, desses produtos, nós percebemos que o rótulo, ele difere da análise do que foi retirado do aparelho. O medicamento registrado, o MEVATIL, é um medicamento fitoterápico de alta padronização, de estudos consistentes, mas é um produto único. O custo, além de ser elevado, que varia de cerca de mil a três mil reais por mês para o paciente, dependendo da sua patologia, e as limitações são essas, ele é uma única apresentação, dentro das diversas formas de se apresentar o produto canabinoide, ele é uma única apresentação, é um spray que é absorvido pela mucosa oral e o tratamento caro e limitado. Já os artesanais, eles são produzidos, extraídos de forma caseira, de forma artesanal, e uma padronização inexistente, visto que cada um faz da forma que lhe convém. Segundo a Lei de Acesso à Informação, nós obtivemos esses dados da Anvisa no dia 18 de maio de 2018. Já 4.617 brasileiros têm autorização de importação desses produtos. Foram 78 mil unidades de produtos importados até o momento. Mais de 800 médicos prescrevem de uma diversidade de especialistas, como o Toffoli pontuou, para uma diversidade de enfermidades. 62 reações adversas foram relatadas, notificadas à Anvisa, sendo elas 10 classificadas como graves. O custo de um extrato importado pode variar de R$ 375,00 em média a R$ 7 mil por mês, sendo um tratamento bastante distante da realidade do cidadão brasileiro. Elas são mães e, como todas as mães, travam uma luta diária pelo bem dos seus filhos. Só que as personagens que apresentamos a seguir têm histórias que envolvem sentimentos, justiça, polícia. Acompanhe. Eu sou Margareth, eu sou advogada, sou mãe da Sofia e da Bia. A Sofia foi que me trouxe para essa luta e me mantive na luta por conta de inúmeras injustiças que nós fomos vendo nesse caminho. Sou coordenadora geral da APEP e membra da Renfa. E também, em 2015, é considerada tráfico internacional de drogas. É irônico, mas, pela lei, pelo fato de importar medicamento que estava na portaria 344 da Anvisa, as ações eram consideradas tráfico internacional. Hoje em dia, a gente só faz tráfico nacional. Pela lei 11.343, no seu artigo 33, o ato de solidariedade da gente ajudar o próximo ainda é considerado tráfico de drogas. Então, esse é o principal motivo que a gente precisa avançar e que a gente precisa fazer a regulamentação. Eu fui a primeira família brasileira a ter autorização para plantar maconha e fazer o remédio da minha filha em casa, porque no finalzinho de 2015, comecinho de 2016, eu me desorganizei, fiquei sem óleo importado e recebi um óleo por doação. E esse recebimento por doação é considerado pela lei 11.343, tráfico. E, para minha surpresa, esse óleo artesanal funcionou para minha filha melhor ainda do que o óleo importado. Então, ao invés de outras pessoas correrem o risco, eu resolvi, eu mesma, aprender a plantar e aprender a fazer o remédio da minha filha. Esse é o cultivo, que é um cultivo pequeno, doméstico, que a gente tem em casa. É sempre importante a gente mostrar, porque é muito diferente daquela imagem que a televisão passa, dá uma cor imprensada no morro, é cheia de armas em volta. Esse é uma planta, como qualquer outra planta, talvez não como qualquer outra planta, porque ela é toda envolvida de tanta polêmica, que não deveria ser. E aí, a gente quer fazer um comparativo do óleo artesanal com o óleo importado. Sem contar, sem falar da questão do custo e do controle de qualidade, mas eu acho que uma informação muito importante que a gente vem trazendo é sobre o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é como uma digital, a Cidinha falou isso outro dia. Cada pessoa tem o seu. A medicina canábica, eu acredito que, com o avançar das pesquisas, a gente vai chegar a essa conclusão que pode ser uma medicina personalizada. Então, a vantagem da gente ter essa questão da regulamentação do cultivo é muito por isso. Então, na experiência que a gente tem com os nossos filhos e com as famílias, a gente vê que essa possibilidade que você pode ter de você poder achar a sua planta certa, a sua cepa certa, talvez você consiga alcançar uma terapêutica mais adequada. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente precisa falar quando a gente fala da permissão do cultivo domiciliar e doméstico. Eu sou mãe da Clarian, que é portadora de síndrome de Dravet, uma epilepsia severa com risco de morte súbita. E também sou membro da Cultiva, a Associação de Cannabis e Saúde, onde o doutor Elizaldo Carline é o nosso diretor. A Clarian, que ela toma o óleo há quatro anos, um óleo artesanal. No início, ela começou com o importado, que na época eu paguei 500 dólares, não tinha condições de continuar com esse tratamento. E a minha luta começou em julho de 2013, quando eu vi o caso da Charlotte Fisge, com a mesma síndrome da Clária. Desde então, a Clária vem tomando óleo artesanal e as crises diminuíram 80% das crises. A minha filha não corria, não subia escada sozinha. Eu não pulava, hoje ela pula, corre, subia escada sozinha. O cognitivo melhorou incrivelmente, o equilíbrio dela melhorou muito, o tônus muscular. Minha filha não tinha sudorese desde bebê, que é uma característica da síndrome de Dravet. E com quatro meses ela tomando óleo, minha filha começou a transpirar. A minha filha já teve várias paradas respiratórias convulsionando, por ser uma epilepsia severa, e uma cardiorrespiratória. E a nossa vida era só hospital, e faz quatro anos que ela tomou óleo, e faz quatro anos que eu não sei mais o que é um pronto-socorro. Eu e o meu marido, nós temos o habeas corpus. É até contraditório você dizer que você tem o habeas corpus, para você não ser presa porque você está cultivando uma planta para tirar a sua filha do risco de morte. É praticamente uma inversão de valores. Mas, enfim, por falta da regulamentação, a lei pede isso. E o que eu tenho a dizer é que nós que estamos cultivando, com autorização ou não, nós só estamos exercendo o nosso direito legítimo à saúde diante de uma lei omissa. E nós estamos assim tão à deriva que hoje a lei que nós temos, ela não nos protege. E o que nós precisamos é disso. É uma lei que nos proteja, que não nos trate da mesma forma que trata o traficante. Que é assim que nós estamos sendo tratados e vistos pela lei. A maconha para fins medicinais também é assunto para a vigilância sanitária. É preciso criar uma legislação específica para que o cultivo da planta permita a pesquisa e o desenvolvimento científico. Para falar disso, a gente precisa dizer que a cannabis é uma planta que está sujeita a controle internacional. Então, a gente tem uma convenção que é hoje fiscalizada pela ONU, por essa Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, que traz para todos os Estados-membros da ONU diretrizes sobre este tema. A de 61, que é a convenção que traz a cannabis, lista esta planta, as resinas, os estratos e as tinturas, na lista 1 e 4, que são as listas mais restritivas dessa convenção. Ela define, dentre vários aspectos, ela define que o país deva proibir a produção, manufatura, exportação, importação, etc., várias atividades. Mas ela traz um item importante, que ela excetua para fins médicos e científicos essa proibição, sob controle e supervisão direta do país-membro. A de 71 vai também na mesma linha, ela traz um dispositivo muito semelhante da de 61 e ela diz que o THC também deve ser proibido para todos os tipos de atividades, o uso, todo tipo de uso, exceto para fins científicos e propósitos médicos muito limitados, por meio de estabelecimentos médicos e pessoas autorizadas pelas autoridades governamentais. Então, aqui, sob a perspectiva internacional, a gente encontra, sim, um espaço possível de atuação regulatória. A nossa lei, hoje, que trata da política sobre drogas, que é a Lei nº 11.343, de 2006, também vai neste mesmo alinhamento, dizendo que, apesar de proibido o plantio, a cultura, a colheita de vegetais, dos quais possam ser extraídos drogas, no parágrafo único do artigo 2º, esta lei diz que a União pode autorizar o plantio, o cultivo, a cultura, exclusivamente para fins medicinais ou científicos em local e prazo pré-determinados, mediante fiscalização. Então, foi feito na Anvisa já um levantamento jurídico, uma análise jurídica sobre isso, e até o parecer que foi apresentado pela Procuradoria é que, sim, a Anvisa é competente por autorizar o cultivo de plantas controladas. Lembrando que a gente tem aí não só a cannabis, mas a gente tem outras plantas também controladas. Então, baseado nas nossas legislações, o que a gente pode fazer? Finalidade científica, pesquisa, e agora eu vou começar a tratar como pesquisa, ou para a finalidade medicinal. Ok. Para a pesquisa, é que ali o item saiu já tampado, mas a gente tem dois caminhos. Ou o acesso aos produtos ocorre por meio de importação ou por meio, se for se tratar de planta, do cultivo. Lembrando que aqui a via do cultivo ainda não está regulamentada pela Anvisa. Mesmo que a finalidade seja a pesquisa, é o que se está discutindo no momento. Então, o que falta no âmbito da pesquisa é a regulamentação da atividade do cultivo, em termos de segurança, contenção da planta, quem é autorizado, etc. No âmbito medicinal, a gente já tem um medicamento registrado. Então, no Brasil já se pode usar produtos à base de cannabis ou dos seus derivados, por meio do registro de medicamentos. Nesse caso, é o Mevatil, que internacionalmente é conhecido como Sativex, já está no mercado brasileiro. A empresa já lançou, já está sendo comercializado, mas ele trata somente a espasticidade na esclerose múltipla. Ele não é indicado para o tratamento de epilepsia. Então, aqui a gente encontra uma lacuna de falta de disponibilidade no mercado de produtos registrados. Então, o que falta no âmbito medicinal? A gente já viu que a importação é possível e aí qualquer empresa, por exemplo, poderia, a partir da apresentação de estudos clínicos, regularizar seu produto e aí disponibilizar no mercado. Mas aquela que deseja cultivar a planta para fins de produção no país, esse caminho ainda não está regulamentado. E tudo isso, para se comprovar a segurança, no mínimo, no mínimo, eles precisam ser fabricados de acordo com alguns critérios de qualidade. Esse e qualquer outro produto para tratamento de saúde. A partir de dados de estudos clínicos é que se conhece se tem evento adverso, se tem contraindicação, se tem interação medicamentosa. A maioria dos pacientes usam outros medicamentos, né? Então, quando a gente chama de produto seguro, minimamente a gente está dizendo isso. É conhecer minimamente essas informações, né? Para, inclusive, definir dose, etc. A Anvisa está estudando esse assunto, foi formado um grupo de trabalho interno. E, atualmente, a gente encontra-se na etapa de proposição da iniciativa regulatória, que é aprovada pela diretoria colegiada da Anvisa. A regulação do cultivo, sob a perspectiva da Anvisa, de atuação da Anvisa, que precisa se preocupar em diminuir o risco à saúde, ela passa por esses três parâmetros. É necessário garantir segurança do cultivo, ou seja, controlar o acesso ao local, às plantas, evitar a possibilidade de desvios e promover a contenção daquela planta. É isso que a gente vê em todos os modelos internacionais. Então, as pessoas têm que estabelecer mecanismos de segurança de acesso. É necessário o atendimento às convenções e à legislação brasileira e, com isso, viabilizar a pesquisa e a produção de produtos seguros. Mães, médicos e especialistas acreditam que regular é preciso sair da clandestinidade, dar luz à ciência. A luta também é pelo cultivo da maconha de forma associativa. Por que é necessário a gente regulamentar? A primeira razão é que, bom, já vem acontecendo. Esses são os países que a gente tem o registro que legalizaram a maconha medicinal. O mais recente que entrou nessa lista foi Portugal, há alguns dias, inclusive. Então, quando a gente ouve falar, a gente pensa só nos Estados Unidos, mas, na verdade, nos Estados Unidos são os estados dos Estados Unidos, assim como acontece na Austrália, e alguns países já fizeram essa recomendação há bastante tempo. No Brasil, a discussão da cannabis medicinal veio por conta, principalmente, das crianças portadoras de epilepsia refratária e, mais adiante, as crianças portadoras de autismo. A sociedade está se movimentando e a gente precisa tirar aquelas pessoas que estão, e são um número grande de pessoas, que estão fazendo isso para cuidar de seus filhos, tirá-los da ilegalidade. Nós temos a realidade de pacientes que conquistaram na justiça um salvo conduto para cultivo terapêutico. Essa realidade já existe para 19 famílias, foram 19 habeas corpus concedidos para doenças crônicas e incapacitantes. E o que o governo tem a oferecer àqueles cidadãos, como a medicina convencional, ele não funcionou, ele fracassou. E o entendimento dos juízes é que, de fato, a cannabis ou os cannabinoides, em extrato ou em natura, eles poderiam beneficiar aquelas pessoas. Para finalizar, eu destaco a perspectiva do associativismo. O cultivo associativo tem diversas modalidades, mas ele pode fortalecer a troca de informações para boas práticas de cultivo, diminui o custo de produção, auxilia quem não pode ou consegue produzir o seu medicamento, diminui a probabilidade de interrupção do tratamento, o acesso a cepas e genéticas variadas, específicas de acordo com a sua enfermidade, facilita a troca de informação e produção de pesquisas, amplia o acesso a esses medicamentos e reduz o dano associado ao mercado ilegal. Todo mundo que está de toquinha aí são mães, são famílias, muitas delas já plantam, algumas, a grande maioria, ilegalmente, muitas já fazem o próprio remédio dos filhos. E essa é uma parceria que a gente tem com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um projeto de extensão, onde é possível essa ajuda, porque, pelo fato de eu ter o salvo conduto num habeas corpus, a gente consegue avançar nessa questão da informação. Então, por isso que é importante a gente regulamentar e não fazer as coisas. Aí, tem uma planta, pela primeira vez na história, a gente consegue levar uma planta de maconha dentro da Universidade, exatamente porque a gente não estava fazendo nada de ilegal. Eu acho esse projeto de lei uma iniciativa muito bacana, mas a gente tem que avançar no debate. A gente não tem como falar de regulamentar o cultivo individual e doméstico sem a gente falar da importação de semente. Como aquela pessoa que tem uma receita médica, que agora pode plantar em casa, como ela vai ter, como que ela vai obter a sua muda, como que ela vai obter a sua semente? Ela não consegue fazer isso se ela não fizer uma associação com o tráfico, porque se eu der para outra pessoa uma planta, uma semente, ela necessariamente estaria cometendo um crime de tráfico. E também, assim, é importante a gente dizer que muitas famílias, embora tenham boa vontade e queiram plantar, elas não têm espaço, não têm tempo. E é importante a gente avançar no debate da questão do cultivo associativo. É importante que seja permitido esse cultivo associativo, que já existe, é um fato social. Então, a gente precisa pensar nessa questão da regulamentação também do cultivo associativo. E tudo isso que nós tivemos, eu e meu marido tivemos com essa rede de pessoas, é o que o cultivo associativo oferece. Ele dá todo o respaldo para as pessoas, nas melhores práticas de autocultivo, de tudo que eu já citei, e também fazendo uma inclusão das pessoas que já são excluídas, justamente pelo limite físico, por causa da sua patologia, limite físico de espaço, assim como a Margarete falou. Existe a Lei 6360, que diz que o medicamento tem que ter registro para ser distribuído. Então, nesse lugar, a gente se esbarra. E é onde está a limitação, por exemplo, para regular o uso medicinal de um produto que nunca teve um estudo clínico. Então, isso é uma dificuldade legal que eu acho que pode ser, sim, tratada no âmbito desta casa. Então, esse é o maior desafio da Anvisa. A gente consegue, sim, regular, por exemplo, o cultivo, mas só para aquilo que é lícito hoje, o que é possível hoje. E hoje, o que a gente encontra na legislação é medicamento registrado. Então, eu não consigo avançar muito por conta da legislação da 6360. Eu aproveito para mostrar para vocês que a planta que está sendo julgada, ela está aqui, olha, que eu planto no quintal da minha casa. Está nesse óleo, nesse vidrinho, onde a minha filha toma 12 gotas duas vezes ao dia, que tirou ela do risco de morte e trouxe todos esses avanços para a minha filha. trouxe qualidade de vida para a minha filha e para a família inteira. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br.tv ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho